Fala família Hoje é um dia muito importante Estou a caminho da BMW House Para assinar o contrato de patrocínio Estou muito feliz porque é uma marca muito importante Assim como os meus outros patrocinadores E mais um patrocinador aqui no canal Que me deixa muito feliz E que reflete o progresso do meu trabalho A BMW House é a concessionária BMW daqui de Salvador E com isso a gente vai apresentar motos da BMW Em detalhes E eu vou aproveitar também para apresentar alguns carros Não é o foco desse patrocínio O patrocínio, o foco são as motos Mas como tem muito carro legal lá galera da BMW E eu sei que vocês tem curiosidade também Por carros Acho que não tem problema nenhum a gente também Fazer alguns reviews de veículos Apresentar alguns veículos Principalmente o veículo elétrico que eles tem lá Da BMW Que por sinal é um dos melhores Eu gosto muito de veículos elétricos E lá eles tem um carro elétrico Que na minha opinião é realmente um dos melhores do mercado Porque ele entrega uma boa autonomia com potência Mas independente da gente apresentar carros O foco são as motos da BMW O que me deixa muito feliz E aqui meu agradecimento A todos da BMW House Galera, eu estou muito feliz Estou muito empolgado mesmo Que a gente vai fazer aí Raio X Review Dos lançamentos BMW A BMW faz sempre eventos Com clientes, proprietários Assim como algumas marcas fazem Eventos mensais A BMW também faz Então eu vou estar acompanhando isso Farei algumas lives Diretamente da concessionária House E claro Tash Ride com suas motocicletas Aí é bom Eu estou indo para lá agora E vou mostrar um pouquinho da concessionária para vocês Vou mostrar tudo Porque hoje Eu vou assinar o contrato Mas vale a pena mostrar um pouco Da estrutura da BMW House Será que vem uma BMW aqui para o canal? Será? Para quem é É mais antigo aqui no canal Que me acompanha lá de trás Sabe que eu sempre quis ter uma 1200, né? Uma AGS 1200 Faz o tempo foi passando Eu entendi Que não era o momento Dá para comprar uma BMW dessa? Dá O problema é manter BMW não é um veículo Barato de se manter Tem seguro Tem manutenção Tem IPVA, né? Os impostos E para eu ter uma BMW Eu teria que me desfazer de algumas motos Isso é óbvio, tá, galera? Não dá para sustentar Todas as motos que eu tenho Ainda tendo uma BMW Mas agora com essa Com esse patrocínio, né? Com essa parceria aí Com a House BMW Acho que as coisas Começam a ficar um pouco mais próximas, né? Vamos ver Agora com a AGS 1250 Quem sabe? Vamos lá Ah, deixa eu falar mais uma coisa Que eu acho muito legal Deixar bem claro Eu acho Eu acho que também vai ser Um divisor de águas Claro que existem Algumas empresas grandes Que estão aqui Nesse canal Que eu já fiz Já representei Represento No caso da BMW Os caras têm consciência Do perfil do canal Que eu tenho esse perfil De questionar De fazer a crítica Doa a quem doer Seja uma marca patrocinadora Ou não E o que eu achei mais legal E o que eu tenho que reforçar Aqui com vocês É que eles sabem disso E somente uma empresa Que garante O seu produto E que sabe O potencial E a qualidade Do seu produto É que não tem medo De apostar num canal Como o meu Então eu preciso Deixar muito claro Quando eu fiz a reunião Com Com a House Eu deixei isso claro Deixei claro O meu ponto de vista E as críticas Que eu tenho Às motos da BMW E que eles Buscassem Informações Do meu canal E o meu perfil Antes de tomar Qualquer decisão De me contratar E eles toparam Fizeram a pesquisa Claro Eles tinham que fazer Mas eles toparam Isso me deixa Muito orgulhoso De todas as formas Que vocês imaginarem Primeiro pela minha Verdade com vocês A verdade com Um patrocinador E um patrocinador Que não tem medo De apostar Num conteúdo Que visa Fazer uma crítica Eu sou um crítico De motos galera E eu nunca Vou deixar de fazer Uma crítica negativa Ou positiva Eu tenho que fazer galera Não existe moto perfeita Não existe produto perfeito As empresas Elas buscam Excelência Mas pra Pra chegar Na excelência Ou próximo Acho que chegar Na excelência É muito difícil Mas pra você Chegar próximo Na excelência Você tem que ouvir Muita crítica E tem que estar Aberto a ouvir crítica Pelo menos isso Eu acho que a BMW Ela A partir do momento Que me contratou Eles entenderam Eles entendem isso Então eu fico muito feliz Com tudo isso Que está acontecendo comigo E agora com vocês também Que vocês vão estar Acompanhando isso Acompanhando isso Acompanhando isso Acompanhando isso E aí O Wen B Acompanhando isso Acompanhandoçam Ou Acompanhando isso Vamos lá. Estamos aqui na House BMW e agora eu vou mostrar para vocês alguns poucos detalhes da loja. Não vou mostrar tudo, tá pessoal? Mas só algumas coisinhas. Olha só a plantação de carro. Esse aqui é o que eu estava falando para vocês, o carro elétrico. E eu fico mais vidrado nesse aqui. Esse é o i3 Rex Full. E aí depois eu vou mostrar os detalhes. Claro que o pessoal aqui da House vai mostrar, mas... Isso aqui é um dos sonhos de consumo do tio, porque é um carro elétrico. É uma coisa que eu quero muito ter no futuro. Além de outras belezuras que nós temos aqui. Como eu disse para vocês, não é foco, mas eu quero sim mostrar os carros, tá? Quero mostrar os carros para vocês. Quero mostrar, além disso, a estrutura também da House. Com uma oficina mecânica autorizada a BMW aqui em Salvador. E tem Mini também. Vamos mostrar lá os Minis. Aqui, Mini. Aqui também é BMW Mini. Olha que legal. Olha aquele ali. A gente pensa que esse carro aqui é pequenininho, não é não, tá gente? A gente pensa que ele é bem piquititico, mas... Tem carro aí que é do mesmo tamanho, mas esse aqui é um foguetinho, tá? Olha só. Olha só. Olha só. E agora vamos para o que interessa mesmo. Vamos chegar lá na parte das motocicletas. E agora sim vocês vão ver um pouquinho só do que eu vou apresentar para vocês agora nesses próximos meses. Olha só, galera. Olha que legal. G310. G310 GS Aqui a gente tem uma 850 Essa está com vários acessórios Esse é o F850 Rally Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês Aqui, ó A Rally E provavelmente eu vou ficar com uma dessas aqui Para fazer um review, test ride A R1250 Essa R que eu nunca rodei Espero rodar na R A G310 R A G310 R Eu já rodei na GS, como vocês sabem Mas a R eu nunca rodei Tenho super curiosidade Porque isso aqui deve ser um foguetinho Deve ser uma moto bem levinha Tem uma R750 ali Mas eu não vou mostrar agora, pessoal Porque tem cliente ali E aí o pessoal vai querer privacidade Mas depois eu mostro para vocês A R750 R$850 E é isso, tá? R$850 Tem uma R$750 ali R$1.250 Que também um dia desse eu vou pegar E é isso, pessoal Muito feliz com Esse novo patrocinador aqui Que é a BMW House Seja bem-vinda E vamos agora mostrar a BMW para vocês Prima rica Ah, filho Hã? Estamos bem, hein? Com a Prima rica Além disso Eu vou fazer algumas lives aqui, tá? Algumas lives ao vivo Claro Aqui Na concessionária Na House Vou convidar algumas pessoas Para a gente poder bater um papo E tem muita coisa para fazer aqui, gente Tem muito trabalho E mostrar a BMW para vocês Vai ser um privilégio Tá bom? Beijo para vocês Deixem aqui no comentário O que vocês acharam Qual a curiosidade que vocês têm Vocês têm curiosidade também para ver carro? Vocês têm curiosidade para ver Além disso Qual moto? Deixem aqui nos comentários Beijo Muito obrigado E até amanhã Tchau 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 Tchau